Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui pra falar do segundo vídeo dessa seriezinha que eu tô fazendo, né? De como morar aqui em Londres. E o segundo vídeo vai ser sobre moradia. Bom, então vamos lá, né? Moradia em Londres, gente, é muito cara, é muito cara. Ela vai tirar boa parte do seu salário. Então, pras pessoas que estão vindo agora, a melhor opção é vocês procurarem em alguns websites sobre vaga pra quarto ou dividir casa com alguém. Por quê? Porque se você chegar aqui em Londres e for numa agência, a agência vai te cobrar taxas altíssimas, a agência vai te pedir referência, ela vai te pedir extrato de banco dos últimos seis meses. E se você estiver chegando agora, com certeza você não vai ter isso, né? Então, a melhor opção pra quem está vindo morar ou estudar é ainda arranjar uma vaga ou dividir apartamento com alguém, tá? É claro que se você morar no estúdio, você pode morar sozinho. Dependendo da localização também, esse estúdio vai ser caro. Como eu falei no outro vídeo, eu moro no estúdio na Zona 1, que é uma área nobre em Londres. Eu pago mil libras por mês, entendeu? Só que pra mim é vantagem, porque é perto do meu trabalho, eu tenho várias vantagens por morar aqui e ainda divido com o meu namorado. Mas se você não tiver ninguém pra dividir, estiver chegando agora, a melhor opção é você ir em websites mesmo, procurar vagas de quartos ou alguém que está dividindo casa. Bom, o que vai influenciar o preço também vai ser o tamanho e a localização da onde também você vai arrumar esse quarto e essa casa, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei tudo. Ah tá, se você for estudante, procura ver também que algumas faculdades, elas têm moradias pra estudante e sai um preço bem conta, ou eles têm tipo convênio com alguma agência, entendeu? E isso costuma sair bem conta pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá que eu vou falar agora das áreas. A Zona 1, ela é o centro de Londres, como eu te falei. Ela se divide, Londres se divide em seis áreas, que vai dar 1 até a 6. Então, você coloca a 1 no centro e a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, sucessivamente. Então, a 6 com certeza vai ser o lugar mais longe do centro. A 3, médio, a 4, um pouquinho mais. Então, vocês podem se basear por aí. Vocês podem perguntar, ah, que zona que você está alugando? Ah, é na zona 4. Então, você pode ter certeza que vai ser um pouquinho mais longe do centro, entendeu? As zonas mais caras de Londres é Night Bridge e Chelsea. Elas são as duas zonas mais caras de Londres e é aonde eu estou. Eu estou aqui pertinho de Night Bridge, que é dois minutinhos daqui. Eu estou em Kensington, mas as áreas mais caras de Londres são Night Bridge e Chelsea. Então, se você não tem grana, fuja desses lugares aí. Áreas também muito caras é Fula, South Kensington. Elas Court é uma área que é dita como zona 2, mas ela é logo atrás de Kensington. Então, ela é uma zona que não é tão cara e ainda é bem no centro de Londres. Tem uma área que eu gosto muito, que é Richmond, que é uma área linda. Ela é um pouquinho afastada do centro, é a última linha da District Line, mas é uma área super agradável, gente. Então, Richmond também, eu acho que é uma área, assim, que vale a pena vocês, de repente, verem um lugar para morar lá. Tem a famosa Notting Hill, né? Que está ficando cada vez mais cara também, tá bom? Lá tem o famoso Porto Belo Market, uma área bem turística. Tem Basewater Queensway, que é uma área relativamente cara. É uma área que mora muito brasileiro. Tem lojinhas brasileiras lá, tá bom? E tem muita oferta de acomodação para estudante nessa área. Tem apartamentos que compartilham até 20 pessoas, gente. Vocês não estão entendendo. Então, mas é uma área boa, é uma área perto do parque. Tem a área de Paddington também, que é uma área muito boa. Suíço Cotejo, São John's Wood, Angel, Islington. São todas consideradas áreas boas para você morar aqui em Londres, né? Clapham, Voxwell, Wimbledon, Kennington. São zona 2, então também são áreas boas para você morar. Áreas que eu não sugiro, e isso, eu não estou falando só de mim, eu fiz uma pesquisa na internet antes de fazer esse vídeo, por isso que eu estou até lendo aqui. É Peckham, é uma área no sul, ela é zona 2. Ela não tem estação de metrô, ela tem estação de trem. E tem muitos casos lá de gangue, a criminalidade lá nessa área é alta, entendeu? Então, é uma área que eu aconselho a vocês não procurarem, apesar dela ser zona 2. Peckham é uma área que não é aconselhável. Algumas áreas em Hackney também, que é zona 2. Mas também é uma área com muita gangue, essas coisas, entendeu? Então, se você achar um quarto em Hackney, antes de tomar uma decisão, vá conhecer a área, tá bom? Outras áreas tidas como perigosas em Londres é Brixton. Outra área que eu também não gosto muito é o Whitechapel, Bettina Green e Stephen Green. São áreas que parecem um pouco sujas para mim, entendeu? Mas elas são áreas próximas do centro, né? E Leighton e Leighton Stone. Elas não são áreas também muito agradáveis, não. As pessoas lá, a cara delas não são muito amigáveis, não. Bem, a lista de áreas que a gente não aconselha aqui em Londres não é tão grande, entendeu? Então, né? Tenta fugir aí um pouquinho dessas áreas aí. Bom, como eu falei para vocês, se você vier para essa área aqui de Knight Bridge, Kensington, Chelsea, o mínimo que você vai conseguir é mil libras por mês num estúdio pequeno, tá? Mas você pode conseguir bons estúdios, como eu disse, em outras áreas como Airscort, como Wembley, Wembley. Tem várias áreas aí que você pode conseguir. E eu aconselho, gente, não deixe para ver apartamento quando você chegar em Londres. A não ser que você tenha um amigo que vai te receber e vai te ajudar a procurar isso aqui. Mas procurem ver sites que tem pessoas que dividam apartamento, que você alugue vaga. Eu morei assim quando eu cheguei aqui, dividi com uma amiga. Depois morei com uma outra amiga. Eu dei sorte que eu tinha pessoas conhecidas aqui. Mas eu aconselho a vocês a realmente procurar direitinho. Vai conhecer o apartamento antes. Procure aí num horário que as pessoas estão lá, se você for dividir com mais de uma pessoa. Para você ver o nível da pessoa. Que tribo ela é também, né? Porque de repente não tem nada a ver com você. Então fica uma situação meio esquisita. Então eu aconselho isso, sabe? Vai, chega lá, conversa, procura saber. Tenta aí à noite para você ver como é a área. Porque de dia todo gato é pardo, né? Então tenta aí à noite para vocês verem se a área é boa. Se é perto da sua escola. Se tem estação de metro perto. Essas vantagenzinhas. Porque Londres tem muito lugar para se morar. Você não precisa ficar no desespero e pegar o primeiro lugar que aparecer. E é isso aí, gente. Hoje a gente falou de moradia. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no box de informação. Eu vou fazer outro vídeo semana que vem. Não sei na qual vai ser o tema. Mas vai ser algum tema relacionado, claro, com como viver aqui em Londres. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. E... Dá um joinha aí para ajudar na divulgação. Se subscreva no meu canal. Um bom domingo. Eu já estou trabalhando. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.